A gente começa falando de basquete feminino. As meninas do Sub-20 do São José fizeram história ao conquistar o bicampeonato brasileiro da modalidade de forma inédita. Agora o time se prepara para buscar outro bi. Quem vai contar essa história para você é o nosso repórter Cabelinho na Régua, o Paulo Ricardo, junto com o cinegrafista William Almeida. Solta, Matheus! O troféu representa o bicampeonato do brasileiro Interclubes Sub-20 para o basquete feminino joseense. A disputa aconteceu em Criciúma e abriu as competições da categoria. O título, além de iniciar com a mão direita a temporada, também representou um feito inédito. É a primeira vez na história que uma equipe coletiva e de base de São José conquista dois títulos seguidos em campeonatos nacionais. Nós fomos nesse campeonato com três atletas Sub-17, mais três Sub-18 e as demais tudo Sub-19. Então você vê, não tinha nenhuma Sub-20 e mesmo assim a gente foi lá e conseguiu garantir e segurar o título para São José dos Campos trazendo o bicampeonato. Na finalíssima, uma jogadora recém-chegada para a base foi responsável por comandar a vitória das águias. Ariane, de 18 anos, foi a cestinha da partida com 22 pontos e 10 rebotes. O duplo-duplo já fez a carioca marcar o nome na prateleira de grandes talentos da equipe Sub-20, um feito comemorado pela atleta. Desde o início a expectativa foi muito grande para esse campeonato, porque a gente sabia a qualidade do nosso time, a gente sabia o talento que a gente tinha. Então trazer esse título para cá é uma forma muito grandiosa para a gente. Uma jovem velha conhecida da torcida do basquete feminino é Lucia Molina. A uruguaia estava no elenco da base multicampeã da temporada passada e se destaca também na equipe adulta. Experiência que a atleta compartilha com as jogadoras mais novas. Sempre tento ver do jeito que elas jogam, as tomadas de decisões que elas fazem para eu tentar aplicar no meu jogo, tentar melhorar e acho que vai ajudar muito, tanto em mim como nas meninas que vão subir. O próximo desafio da equipe de base do São José será a Copa São Paulo. Atuais campeãs, o time joseense irá estrear no dia 30 de março fora de casa contra o pró-esporte de Sorocaba e irá tentar defender o título da competição com o elenco sub-20 e sub-23. Trazer essas atletas sub-20 para representar o adulto, sela o que a gente traz, a continuidade, que é a palavra que eu sempre uso e essa mescla traz muita experiência para elas. Claro que o desafio vai ser um pouco mais difícil esse ano com os chegados de novas equipes, mas a gente está trabalhando para tentar chegar nas finais da Copa São Paulo também. Além da Copa São Paulo, a equipe de base ainda terá pela frente o paulista da modalidade, que começa em abril. E a expectativa das jogadoras é colocar a águia das quadras, igual foi em 2023, novamente no lugar mais alto dos pódios. Esse ano o time está muito bom, igual o ano passado, então a gente vai tentar dar o máximo para conseguir deixar o São José lá em cima. Ganhar tudo, trazer o título para casa e ser campeão. Está aí o sub-20, o basquetebol sub-20 de São José. Parabéns, Paulo, Ricardo, pela matéria. A matéria é toda estilosa ali, o Paulinho com o cabelinho na régua, a passagem dele ali, estilo Vanguarda Mix, espetacular. Quieta, Bet, por favor, fecha o microfone, Bet. O detalhe é o seguinte, Bruno, esse time sub-20 é realmente um espetáculo, né? É, o time sub-20 que já desde o ano passado conquistou títulos, conquistou... Quieto, Vieira! Conquistou títulos, acho que se não me engano, na Copa Paulista, era o time sub-20. Então, esse São José que tem uma base muito forte, né? Quem sabe, como a gente sempre vem falando, essa base já não vem para reforçar esse time do adulto do São José aí que está sofrendo altos e baixos na Liga Nacional. Pois é, é um time bastante forte, um time reformulado, um time bem bacana e agora vai buscar título também na competição estadual e é isso que a gente espera, uma boa competição da equipe do São José, a base vindo muito forte, a base das águias de São José.